E olha só quem pintou Olha como explodiu Só não viu quem se foi Só não viu quem se foi Se liga no PIDA E olha só quem pintou Veja como explodiu Só não viu quem se foi Antes da hora Só não viu quem se foi Antes da hora E olha quando eu te vi Eu fiquei tão feliz Vamos cantar senhor Adivinha por que gosto tanto de você Adivinha por que gosto tanto de você Mas é que quando você passa Enlouquece essa massa Quando ouço o seu canto, sua melodia Eu confesso, me tremo a folhinha Já não passa o fim de semana Alô, alô, na segunda-feira do mundo Vai todo mundo jogar a mão pra cima agora Por isso quando essa banda passar Joga aí, joga Música Joga aí, joga Por isso quando essa banda passar Joga aí, joga Olha só que o pintor, veja como explodir Só não viu quem se foi, nesta hora Só não viu quem se foi, e eu não me engano Olha quando eu te vi, eu fiquei tão feliz Adivinha por que gosto tanto de você, adivinha por que gosto tanto de você Coloca a mão em cima geral, geral É que quando você passa, enlouquece essa massa Quando ouço seu canto, sua melodia, eu confesso, me entrego a folia Já me passo, fiz de semana sem ter, sem te ver Alô, segunda, deixa a mão em cima todo mundo Vamos embora Por isso, quando essa banda passar Por aí, por aí Eu disse, quando essa banda passar Se joga aí, se joga aí, se joga Por isso, quando essa banda passar Se joga aí, se joga Eu disse, quando essa banda passar Se joga aí, se joga Por isso, quando essa banda se joga Se joga aí, se joga aí, se joga Eu disse, quando essa banda passar Se joga aí, se joga Eu disse, quando essa banda passar Se joga aí, se joga Quando a segunda-feira começar Se joga aí, se joga Quem é, quem é, quem é Quem é Pra ninguém citar Ninguém tolera E aí, quem é O meu suído te atrai Em que cidade recolera A gente é tão sincera Me deixa toda arrepiado Azul e salvador A agonia se surgiu E arrastando multidões Atenção, atenção A luta é segunda É das antigas Todo mundo faz E pá, 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 pá Pode parar com o meu E pá, pá, pá Pode parar com o meu Se joga aí, se joga É pra jogar A mãozinha e chagalhar Eu vou pra lá Todo mundo pra lá Pra lá, pra lá Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou Eu sou da buruca, eu sou da maíra no rosto Eu sou o brinqueiro da rodinha, eu sou da galera, eu sou irmão Ninguém se dá e me tolera Eu sou o hino e te atrai, ninguém se dá e me tolera A energia é tão sincera, me deixa todo arrepiado Eu sou o salvador, a glúni assim surgiu E arrastando um monte de dois, o rosto ganhou Vamos Lul, vamos Lul, faz aí Opa, pa, 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 ô O quê? Opa, pa, 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 pode parar Quando eu mandar, é pra jogar Mas cê é pra onde, Lu? Quando eu mandar, é todo mundo pro lado, pro lado de trás Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor Sabe p vara fuda, é todo mundo pro lado Eu vou atrás de meu amor Meu fofo boy, eu vou atrás de meu amor É fogo, é fogo O harmoniado com o mamãe lançando o povo E eu passei na Irânia pra dançar o tamborê Cadê você? Cadê você? Quem tá feliz com a melhor segunda no pinto Aço faz barulho aí E eu trouxe pra você Uma novidade, uma coisa de louco E você, mas eu, na boca do povo Invadiu seu corpo Forçando o repulho, souber cadê a varia É fogo, é fogo Sobe-me com som É fogo, é fogo O harmoniado com o mamãe lançando o povo E é fogo, é fogo Sobe-me com som É fogo, é fogo Gente, por favor, deixa as duas mãozinhas em cima Bata bem forte na palma, na palma da mão Será? Deixa eu chegar ainda Se a harmonia tá na hora Liberativa sobe, bota o tempo contra a barra O da bebida não precisa de bombeiro Deixa de conversa e joga a mãozinha pro ar É fogo, é fogo É fogo, é fogo Sobe-me com som É fogo, é fogo Uma novidade É coisa de louco E você vai ver Na boca do povo Invadiu toda a cidade Joga a mão pra cima e o sorriso Eu quero ver É fogo, é fogo Sobe-me com som É fogo, é fogo O que que é isso? Gente Que delícia tá isso aqui Que gostoso Se liga no tira Ó, surgiu na harmonia do samba Dança tua vaga balança Dança tão gostosa E a galera se ligou Se ela gacha, ela pecha Ela samba com você Enfinando a fundinha Faz o homem enlouquecer Enfinando a fundinha Faz o homem enlouquecer Então agacha, mãe Sobe devagar Vá feche no gostosinho Rebola tudo separa Sobe devagar Cadezinho gostosinho Rebola tudo separa Tu és uma no dentro Pedaço de teu caminho Desembola Vem gostoso Devagar, devagar Desembola Vem gostoso Devagar, devagar Vem gacha, devagar Assim não vai matar pai Desembola Vem gostoso Devagar, devagar Devagar, devagar Que pode matar pai Vem gostoso Devagar, devagar Vem gacha, mãe Vem gacha, mãe Sobe devagar Vá subindo gostosinho Rebola tudo separa Sobe devagar Vem gacha, mãe Vem gostosinho Rebola tudo separa E eu mandei Rebola tudo separa Vem gacha, mãe 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 Sobe devagar Vem gacha, mãe Vem gacha, mãe Sobe devagar Vem gacha, mãe Fala Desembola Vem gostoso Devagar, devagar Vem gacha, mãe Tidinho Ateia Palminha, palminha, palminha Que dança poupilada eu acabei de aprender Lama na baideira, a quadra de uma beira de boa Criançinha, amando a fuzine Trinta, sessenta, lembrei Oh, tá bonito, tá bonito É da dança dos quesitos Tá bonito, tá bonito E é da dança dos quesitos Abra as pernas, um pouquinho, um balde lado pra descer Não, 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 nunca deixa outra se perder Todo mundo tá testando, mas cerapea indipo Ah, meu irmão, eu quero a coreografia Tadinho Oh, tá bonito, tá bonito É dança do esquisito, tá bonito, tá bonito, é dança É dança do esquisito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, é dança do esquisito DJ Bateia Que dança tão pirada eu acabei de aprender, quando vai ter, na praia do balé E o futebol é assim, já estou ficando aflito, como é que é gente, como é que é? Olha a coreografia, vai! É dança do esquisito, tá bonito, tá bonito, é dança do esquisito É dança do esquisito, tá bonito, tá bonito, é dança Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonita, tá bonita, tô rompa, tá fumando É dança do esquisito, tá com memanão, tá com memanão Tá batido, tá bonita, é dança do esquisito Mas não tem mais um bovinho Bears, eu não tenho ela pra descer O namorado nunca deixa rodas se rebober, todo mundo está dançando Mas será? Não quero nem saber, eu quero a coreografia Touchinha do JQ Tá bonito, tá bonito, tá bonito, é dança do esquisito É dança do esquisito, tá bonito, hey Tá bonito, tá bonito, é a cabeça Tá bonito, tá bonito, tá bonito É a cabeça que eu esqueci Tá bonito, tá bonito É a cabeça que eu esqueci É a cabeça que eu esqueci Transmitido pro Rio de Janeiro, pro mundo E tá pro FM também É que se traz pra mão na cabeça Só um sorriso pra mim Olha que gorda que morre Peste com a mão nas cadeiras Bate na palma da mão Peste com a mão nas cadeiras Bate na palma da mão Vê pra frente Vai, 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 gente Vou pra trás Vai, 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 vai Vê pra frente Vai, 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 gente Vou pra trás Vai, 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 vai É boli, boli, boli Se liga no pílculo É boli, 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 boli Ô, boli, 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 boli Ó vocês aí, ó vocês aí, hein Mas quando eu souber doer Minha boca fica morre Repito pra biquina Eu vou dormir o dia Adorando a produzir Só chegar no samba Peste com a mão na cabeça Só um sorriso pra mim Olha que gorda que morre Peste com a mão nas cadeiras Bate na palma da mão Peste com a mão nas cadeiras Bate na palma da mão Vou pra frente Vai, vai, gente Vai, vai, vai Vou pra frente Vai, vai, vai É boli, boli, boli É boli, bali, boli Opa, li, bali, bali Opa, li, bali, bali Ah Eu sou vaqueiro, não dispenso o pagode Na rota de celular e comigo ninguém pode Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço Vejo mulher bonita e eu jogo logo o laço Jogo o laço pro ar Eu jogo o laço pro ar Eu jogo o laço pro ar Eu sou piada Eu sou piada Eu sou piada Eu sou vaqueiro, não dispenso o pagode Na rota de celular e comigo ninguém pode Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço É pra se tudo, eu jogo logo o laço Jogo o laço pro ar Eu sou piada Jogo o laço pro ar Jogo o laço pro ar Eu sou piada Eu jogo o laço pro ar Viu sem bateria Então rodou, 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 rodou Então rodou, 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 rodou Puxa aí, puxa aí, puxa aí Eu vim de lá no Nordeste 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 Eu só quero lá os meus pagode Na normalidade, samba e comigo, ninguém pode Champeu de cor, sou o reino da prenda Vejo mulher bonita, eu jogo logo o laço Jogo o laço pro ar Só que eu jogo o laço pro ar Pra do senhor do sertão Eu jogo o laço pro ar Só que eu jogo o laço Pra do senhor do sertão Vamos rodar, vamos rodar Então rodou, 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 rodou Então rodou, 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 rodou Puxa aí, puxa aí, puxa aí Tiriti lepidono Tiriti barbodo Tiriti lepidono Tiriti lepidono Tiriti lepidono Show! 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 Subiu a temperatura O bota embaixo da cintura O bota, subiu a temperatura O bota, o bota O bota, o bota O bota, 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 o bota O bota, 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 o bota, o bota, o bota O Segunda Gostosa da Gota Serena Chega pra bailar, meu irmão É mulher, é salva Me dá licença que agora eu vou passar Me dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chora O meu cavaco ele bota pra quebrar Me desconto se eu empurrer alguém Me desconto se eu empurrer alguém Eu não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném Eu levo a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem ela mentira A quebradeira, verdadeira, verdadeira, verdadeira A quebradeira, verdadeira, verdadeira, quebraria A quebradeira, verdadeira, verdadeira, verdadeira A quebradeira, verdadeira, verdadeira, quebradeira Mas não me importam quem dizem não A minha segunda tem a solução Diga pra mim Isso porque Eu não como nada e como qualquer parada Isso porque Isso porque Atenção, atenção, segunda Vai todo mundo na paradinha Na paradinha Na paradinha, na paradinha, na paradinha Na paradinha, na paradinha Me dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavalo chorar O meu cavalo ele bota pra quebrar Me desculpe se eu empurrer alguém Me desculpe se eu empurrer alguém Eu não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném Eu, a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem renda Mas não me importa o que dizem não É agora, é agora, demorou para avalar Isso por quê? Isso por quê? Mais alto! Isso por quê? Mais alto pra TV Bahia, mais alto, vai! Isso por quê? Mais alto pra TV Bahia, mais alto, vai! Isso por quê? Mais alto pra TV Bahia, mais alto, vai! Isso por quê? Ninguém me segura e nem a parada é doido Na paradinha, via, 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 via! Na paradinha, via, 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 via A CIDADE NO BRASIL Se liga no vida Não deixa eu saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa, 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 eu vou te dar um beijo Matar meu desejo Foi tudo culpa do amor Hoje não dá pra viver Culpa do amor Não dá pra esperar Se você der uma chance De chamar de minha iá 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 Oh mama E está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim De minha iá Eu não consigo mais viver assim E está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim A metaleira mais feliz nesse país Bota a mão pra cima, aplaude aí, gente Aplaude quem eles gostam Aplaude quem eles gostam Mas então deixa eu saciar o meu desejo Refere-se Digo pra poder te dar um beijo Deixa, 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 eu vou te dar um beijo Matar meu desejo Culpa do amor O desejo hoje não dá pra viver Com você longe de mim Culpa do amor Não dá pra esperar E se você der uma chance De chamar de minha iá 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 Oh mama E eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Você perto de mim Oh mama Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Eu não consigo mais viver assim Está tão frio sem o teu calor Eu não consigo mais viver assim Perto de mim Eita coisa gostosa hein gente A gente ia relembrar Passa um filme na cabeça Não passa não? Se liga no vida Carla Pérez Chega a carbono Se eu não sou de Salvador Eu sou de Salvador Parquirei Parquirei Tira a cadeira Que abre a roda Menina É hora de quebrar Tira a cadeira Que abre a roda Menina É hora de quebrar Como é que não é hora Bova da senhora Eu tava quebrando Maia Pô Descendo Maia Faço o engano Maia Pô Descendo Maia Bova quebrando Maia Descendo Maia Pô Faço o engano Maia Essa menina Não é capaz de botar E não vai rodar Essa menina Não é capaz de botar Todo mundo vai na forma Pô Descendo Pai Quebrei Mãe Pô Descendo Maia Pô Descendo Maia Pô Quebrei Mãe Pô Descendo Maia Todo mundo me ajuda Depícia Meu Quem quer ir E é só Você Depícia Meu É só Você E eu E eu Conheci uma menina Que veio do sul A dança do tchau E a dança do tchau Tchau Descendo A dança do tchau Vem na garrafinha Vem na garrafinha Agora o harmonia Basta pra vocês A dança do pupu Que pegou de uma vez Bota a mão no joelho Agachadinha Vai baixando Gostoso Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha E vai mexendo Bota a mão no joelho Balançando a bundinha E agora mexe Mexe, mexe E agora mexe Mexe, mexe Oh, agora mexe Mais E agora mexe E agora mexe Balançando a bundinha E se ela se mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Tá mexendo em paixão Tá mexendo em paixão Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado No sapatinho, avô No sapatinho, avô Como é que é? Levando o sapatinho, vai Vem na garrafinha Gostosinho, vai Levando o sapatinho, vai No rapé Cheio, gostosinho, vai Agora vai Bova do sapatinho, vai Agora vai Bova do sapatinho, vai Bova do sapatinho, vai No rapé Cheio, gostosinho, vai Eu conheci uma menina Que veio do sul Oxela O povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Mãe, pega na cabeça O povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Pega na cabeça A domiga ela não vai Vai, vai Só segura que ela vai Vai, vai, vai Dominga ela não vai Vai, vai O povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Mãe, pega na cabeça O povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Mãe, pega na cabeça Dominga ela não vai Vai, vai Segura ela vai Vai, vai, vai Dominga ela vai Segura ela vai Segura o chão Amarro o chão Segura o chão Amarro o chão Segura o chão E tudo que nasce torta A gente pega o tempo O passo joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Tudo que é perfeita A gente pega até no braço Joga lá no meio E depois de nove meses Você vê o resultado Segura! Segura! Segura o chão Amarro o chão Segura o chão Segura o chão Segura o chão Amarro o chão Segura o chão Segura o chão Quem é? Quem é? O povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Mãe, pega na cabeça O povo que nasce torta Não nasce direta DJ Batéia Ninguém pega na cabeça Dominga lá não vai Vai, vai Dominga lá não vai Vai, vai, vai Dominga lá não vai Vai, vai Dominga lá não vai Vai, vai, vai Com o povo que nasce torta Não nasce direta Menina que recada Mas com o povo que nasce torta É, compadre Exaustão, exaustão Pega na cabeça Segura o tchan, amarrou tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarrou tchan Segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, vai ser assim, vai te baixo Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, vai ser assim, vai te baixo Depois de bloco e desce você vê o resultado No bloco e desce você vê o resultado Segura o tchan, amarrou tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarrou tchan, segura o tchan, 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 tchan Isso é uma comida, abrindo a dopacada Joga ela no meio, vai ser assim, vai te baixo Isso é uma comida, arrebentando um pedaço Pro про known, mas o meio não vai ser assim, vai te baixo Segura o tchan, amarrou tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarrou tchan, segura o tchan, 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 tchan Carla Pérez Sheila Carvalho Quem gostou faz muito barulho Dá um cheiro aqui no seu cumpadre Muito obrigado, comadre Ué Cada que tá ouvindo assim um dia um beijo Cada que tá ouvindo ele tá pro FM Alô, Corão Vocês começam Vocês começam Cadê o Corão? Cadê o Corão? Vem ver Vem ver Mais alto, mais alto Vem ver A avenida pegando fogo Conversa com tudo de dor Vem sentir esse prazer Vem ver Alegria Faz o que? Faz o que? Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão na Bahia Que coisa linda vem pra camanha Eu te chamei Vem joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão na Bahia Que coisa linda vem com a harmonia Bozinha pra cima Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Alô, Didalva! Alô, Brasil! Alô, Marcelo! Bota a mãozinha na frente Coisa linda Esse verão eu vou mencionar Coisa linda junto com a harmonia Vem se balançar Seu uma chuva com você Eu quero me molhar Bota o meu corpo Coisa linda O meu corpo Que é pra incendiar E a mãozinha vai aonde Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão na Bahia Que coisa linda vem pra camanha Eu te chamei Vem joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão na Bahia Quero mais uma vez Uma segunda Mais uma vez Mais uma vez E joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda vem pra camanha Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão na Bahia Que coisa linda vem pra camanha Tem o que comer aí? Tem gente que só anda de vacinho Gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabou dormindo com o vizinho Cochone com o velho com o ladinho Agora tem que ser escondidinho Eu quero uma segunda Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Homem que nem sabe o que é Tem gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro o verme ni dá um jantinho Sabe-se seguro com carinho Eu quero ver você agachadinho Agachado, 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 agachado Agachado, 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 agachado Agachado, 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 agachado Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Agachado, 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 agachado Agachado, agachado, agachado Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando tem Mas se não tem menino, é um gentil Se é que se segura com carinho Venha pai, venha pai Agachado, 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 agachado Agachado, 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 agachado Agachado, 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 agachado Agachado, 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 agachado Música Música Mas se eu pedir você me dá, você me dá E se eu pedir você me dá, você me dá um pouquinho de amor Um pouquinho Música Você é linda, gostosa Maravilhosa Você é linda, gostosa Maravilhosa 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 Maravilhosa